Mas quem seria o candidato? Quem seria o candidato em 2026? É, quem que os caras fazem? Ah, esse aqui seria o candidato ao presidente? É, acho que o nome mais citado é o do Tarcísio. Eles falam abertamente o do Tarcísio? Falam abertamente, o nome mais citado é o do Tarcísio, que é o cara que... Bom, governador do estado de São Paulo é sempre um cara cotado pra presidência da república, porque ele governa o estado de São Paulo. Segundo, é um cara que antes de governar o estado de São Paulo já tinha projeção nacional, e governando o estado ganhou mais projeção ainda. Então é... E que é um nome que seria capaz de sair com uma coligação muito forte, de start, que seria o Republicanos, o PP e o PSD. Ah, esse trio aí... Aí o teu partido União Brasil, talvez ele ia se juntar nisso. Se bem que eu vejo a União Brasil querendo pegar um marçal da vida... É, então, não sei, União dá sinais dúbios aí, tem o Caiado, que repete a todo momento que é candidato, é o último cargo que ele tem pra disputar, não tem mais pra onde o Caiado ir, né? Ele não quer ser senador de novo, já foi senador, já foi deputado, já foi governador, o único lugar que ele tem pra ir é ser presidente, ainda que seja pra perder. A minha grande questão é, União, nesse cenário, de um Caiado que vai bem em Goiás, mas tá desidratado em projeção nacional, vai dar a legenda pra ele disputar? Tem um papo do Marçal, realmente, tipo União, e eu já comecei o vídeo de muita gente. O Will Balada nos trouxe informações lá do Paraná. Ah, é? É, é, de que eles estavam mandando delegações, realmente rolou a delegação, veio uma turma do Paraná, conversou com o Marçal, isso é público, o Francis Kine teve com o Marçal e tal. É mesmo porque, vamos lá, ainda considerando o que eu já ouvi de várias e várias pessoas, assim, não é, e aqui eu não tô nem falando do meio político, eu tô falando de Ministério Público e Judiciário, de que o Marçal vai ficar inelegível, mesmo o Marçal inelegível, ele é um putativo eleitoral pra ajudar nas eleições estaduais. Sim, sim. Vale a pena, por exemplo, pra um partido como a União Brasil lançar o Marçal inelegível? Vale, é, aumenta a bancada, engaja. Que é real, e pro Marçal, eu vi algumas coisas, eu tava comentando na live, o Zoom 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 que tinha do Marçal ter feito um acordo pro Boulos pra ver se alivia alguma coisa no Judiciário, porque o Boulos é a Vite, o Boulos que entrou com as ações do Marçal, pra tentar eliminar a, ele ficar inelegível e tal, e ele tá conversando com a União Brasil pra tentar algum tipo de acordo com o Corpo de Superiores, o União Brasil é um partido com bom trânsito. E pra ele, eu vejo isso aí como um casamento perfeito. Porque a União também foi meio colocada de fora dessas negociações. Seria uma desgraça isso, né, cara? Porque assim, é capaz o Marçal ir pra um segundo turno numa eleição presidencial. Eu acho que o Marçal é mais fraco na São Paulo na capital do que no resto do Brasil. Não sei como é que você sente. Também acho, também acho, também acho. Tipo assim, se o Marçal... Se ele disputasse qualquer cidade do interior de São Paulo, ele tinha ganhado. Primeiro turno. Se fosse o Marçal em Campina, se lançasse o Marçal em Goiânia, em Belo Horizonte, seria assim, primeiro turno. Então eu acho que assim, esse problema não tá longe de ter terminado. Mas, se ele ficar inelegível, né, é foda. E o que os parlamentares bolsonaristas, se não se chegou a falar com eles, eles ainda tão marcializando, como é que tá o clima? Cara, tá um clima meio merda. Porque tem uma briga, né, dos caras que... Dos bolsonaristas que sempre acharam o Marçal um picareta, se recusaram a gravar vídeo com ele quando ele foi pra Câmara e tal, e mantiveram a posição de Bolsonaro. Teve uma outra ala que sempre chamou o Marçal de picareta lá, inclusive pra mim, no plenário da Câmara dos Deputados, e que depois foi apoiar o Marçal, né? Fala, ah, esse cara é um picareta, não sei o quê, temos que segurar esse cara. Aí eu vejo um mês depois, o cara tá lá, não, temos que apoiar o Marçal. E tem uma outra ala, assim, preocupada, falando, mano, Bolsonaro tá derretendo, o Marçal tá subindo, mas eu também não tenho contato, não consigo colar no Marçal. Ixi, tá uma merda. Eu acho que a porrada do Malafaia no Bolsonaro é um dos maiores símbolos dessa divisão que eles estão tendo, assim. Tem um... porque o que o Malafaia falou é uma coisa que vários deputados bolsonaristas estavam querendo falar há muito tempo pro Bolsonaro. Principalmente os deputados bolsonaristas que, por causa do acordo do Bolsonaro com o Valdemar no PL, não tiveram candidaturas a prefeito nos seus estados. Sim, sim. E aí esses caras estavam doidos pra falar o que o Malafaia falou há muito tempo, mas não podia falar porque o cara apostou o capital político dele inteiro no Bolsonaro, se ele dá qualquer porrada no Bolsonaro, ele desaparece. Agora, meio que a galera tá vendo... Hum, tá começando a legalizar a porrada no Bolsonaro. Sim, sim. E eles não reagem. Pra mim o principal foi o Carluxo. É importante a crítica dos seus Malafaia. Isso é bizarro, cara. Você acha que a legalização... Sim, abriu a temporada da porrada de direita no Bolsonaro. Pra que isso é desmoralização pública dele? É. E aí eu que tava vendo lá... Não sei se você viu, o André Fernandes falou olha, não me importo muito com a vinda do Bolsonaro pra cá fazer campanha pra mim, não. Ele falou isso? Falou, opa, pode pesquisar. Publicamente? Publicamente, pode pesquisar. Aí ele falou, ó, o povo quer me ver. Ele falou, o povo quer me ver. Se o Bolsonaro vai vir aqui, bom, mas não é relevante. O povo quer me ver. É, porque a campanha... Assim, quem cresceu ali foi ele mesmo, né? E a lógica, é uma cidade que ele quer ser majoritário, precisa ganhar 51% dos votos. E ele é... E ali o Lula ganhou. Nesse segundo turno, o que os candidatos não precisam é da figura do Bolsonaro. Você acha que o Nunes precisa do Bolsonaro aqui? Não. Ele não precisa... Aliás, saiu da data folha, tá? Bota na tela aí. O Nunes tá 22 pontos na frente do Boulos. Não é... Assim, se o Boulos conseguisse reverter isso, tá? Seria, vamos dizer, a maior reversão já vista ainda. Segundo turno, é... É o nosso 22 pontos. É assim, vamos lá. O histórico que a gente tem, é... A regra é quem ganha no primeiro turno, ganha no segundo. É. A regra é essa. Com essa diferença de voto ainda, 33%, o Boulos fez 40% e uns quebradinhos contra o Cova, se eu não tô enganado. É. Tá pintando, sabe o quê, Kim? Que os eleitores da Tabata estão indo também pro Nunes. Sim, vamos lembrar, cara. Metade dos eleitores da Tabata a gente quer votar em mim. É, é verdade. É o jovem que ia votar em mim. A Tabata... Você viu como... Aí a Tabata vai pro Boulos, esse cara... Ih, ia ser que se lasque, filho. Por isso que o Bruno Nunes nem tá indo mais em debate. Ele não precisa mais fazer nada na campanha. Não, o Ricardo, né? O Nunes. Ah, tá, você falou o Nunes antes. E o Bruno, é o Nunes. É. É, ele não vai... Hoje teve debate da CBN, ele não foi. Não, e pra que que o Ricardo vai pra debate? Ele debate mal. É? É só dar a chance pro Boulos aparecer. É, por que que eu vou lá ficar apanhando? Não, não, ficar em casa. E uma pergunta, no debate de segundo turno, que uma das partes não comparece, eles mantêm o debate? Tipo assim, ah, vou sabatinar o Boulos. Não, manteve, né? Teve, você não viu? Não, da CBN sim. Porque é uma rádio. Agora, a Globo faria um debate de um homem só? Não duvido. Bom, né, se é o homem sendo Boulos... E outra coisa, vai ter congresso do MBL, tá? Se já ganharam 5% de desconto no ingresso. Se der 10 pessoas, 10%. Você pode revelar publicamente quantas pessoas já compraram? O ingresso? É. A gente já tá com 1.720 pessoas. Nossa. Então, o objetivo é botar 3 mil pessoas no congresso. Tem várias opções de preço. Tem, inclusive, um VIP que você... Mano, tem open bar durante o dia inteiro do congresso pra você ficar mango assado. Mas também água, coisas não alcoólicas e tal. Também água. E no VIP você fica com a gente, né? A gente fica lá com a galera. Ler e escrever com qualidade foi fundamental pra eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como pra fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal. Foi fundamental ler e escrever com qualidade. Absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente tá agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo.